Forte na marcação, lá no alto, olha a teia de aranha sendo formada. Nada, linda não, desta vez pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse, era o segundo gol dele hoje. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Cristiano Ronaldo. Estava adiantado o Cristiano Ronaldo, impedimento bem marcado. Deu bobeira, comeu a abelha, perdeu a bola o City. Corta a zaga, o ataque era bom. Robin. Rabisca para cima dele, Cristiano Ronaldo. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Deu bem a jogada, intercepta o passe. O Rebels parte para o ataque, quero ver. Corta o cruzamento, afasta o perigo. A gente que diminuiu para poder carregar. Kim. Boa interceptação, ele deu bem a jogada. Cristiano Ronaldo. Chegou bem, recupera a posse no meio. A bola saiu. Agora é uma brincadeira, viu? É só tiro de meta. Hussein Awar. Aplicada a lei da vantagem, segue o jogo. Neymar, vai com a bola em direção ao gol. Neymar, segue no lance. Foi falta, o árbitro deu a vantagem. Toca uma bola com paciência, calma, precisão, para. Essa é a Thumb in Jogame. Defendeu, atenção, está em jogo. Robin. Arjen Robben. Que golaço! De cabadinha! Joga a luva, goleirão. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Isaac. Awar com ela. O árbitro marca falta e vai levar perigo. Ficou na marcação. Awar. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Que chance para desempatar! Gol! Que isso! Que voleio que ele acertou! Retomam a posse. Rafael Varane. Bola aberta na lateral. O City perde a posse. William Carvalho. Neymar. Isaac. William Carvalho. Eles penteiam, trabalham de pé em pé. Neymar. Gol! Agora são dois de vantagem. Tem domínio, ultrapassagem, tabela, golaço. Que movimentação, Caio. Que pintura, Vilane. E se movimentaram e foram trocando passes, deixando a marcação na roda. Um golaço. Cochilou. O Cachimbo caiu, perdeu a posse. Tocou, tocou mal. Deu de graça. Explora o lado do campo. Hussein Awar. Aparece a opção por ali. Atenção, olha o gol. Ela sai pela linha de fundo, escanteio. Cobrou na área. Sai o goleiro, dá um soco na cara dela e afasta o perigo. Falha da marcação. Liso passar no sabonete do menino, ele vem com a bola. Bateu o escanteio. Foi bem pra cortar o cruzamento, afasta o perigo. Falta. Deu de opção no biolo. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Jérôme Roussillon. Neymar. Intervenção pra salvar na área de defesa. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Intervalo de jogo, 3x1 no placar, boa. Vitória parcial tem todas. Tu é doido, menino. Tá aí, a saída pro segundo tempo. O Rebels vai perdendo o jogo. Fica com a defesa, bola interceptada. Sabe de ser. Wayne Rooney. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Deu bobeira, comeu a abelha, perdeu a bola o City. Jérôme Roussillon. Isaac. Desarme limpo. O Rebels entregou a paçoca. Tá aqui. Lateral livre pra avançar. Disputa na lateral. Leva melhor, toma a bola. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque avança. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Sabe, tse? Vai fazer pra descontar. Na bola, só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. É agora, para a batida. Salvou. Tá vivo ainda. Cristiano Ronaldo. Desarmado no lance. Kim. Vai descendo com a bola. Ao ar com ela. Chegou pra fazer. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Devolve o toque. Ao ar. O árbitro preferiu dar vantagem no lance. Ele viu a falta, mas não deu. Devolve a bola pra eles. O árbitro em cima pega a falta. Bom toque. A precisão dele é ótima. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Kim. Ao ar. Neymar. Neymar enfiou. Chegou pro gol. Chega firme. Certeiro no desarme. Acaba o perigo. Rooney. Cristiano Ronaldo com a bola. O time troca passes com paciência. Tá atrás do placar. O árbitro apita a falta. Carrinho imprudente no mínimo. O tomo. O silom. Kim. Neymar. Isaac. Toma, recupera na lateral. Passe errado. A defesa agradece. Hussein Awar. Apita o árbitro é falta. Interceptado. Era bom o lance. Hussein Awar. Boa bola do Neymar. Acabadinha. A tentativa era a bola cavada e não entra. Tentou um toquinho por cima, mas a bola acabou não entrando. Cristiano Ronaldo. Saiu e assim é escanteio. Bateu. Vem o escanteio na área. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Tá aqui. Ele abre a jogada. Chega. Só na bola. Cristiano Ronaldo. Pavel Nedved. Mandou pra trás. Vem perigo. Bloqueia bem o chute. A bola saiu pela lateral. Sabitzer. Cristiano Ronaldo com a bola. Chega bem. Tira, dá o bote. Fechando tudo hoje. William. Boa bola. Bom corte. Leu bem o lance. Runei. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. Isaac. Deu bobeira. Comeu a abelha. Perdeu a bola. O City. Foi bem demais. Consegue cortar a bola. Isaac. Teremos apenas mais um minutinho pra bola rolar. Bola recuperada. Valeu a pressão. Bola enfiada. Pra correr. Não deu em nada esse ataque. Fim de jogo.